Um adolescente de 15 anos foi apreendido depois de assaltar um ônibus em juiz de fora. Ele cometeu o crime junto com outro jovem que continua foragido. Um dos suspeitos pega o dinheiro do caixa do coletivo. Do lado de fora, um outro rapaz armado ameaça o motorista e dá cobertura à ação. As imagens do circuito de segurança do ônibus registraram o assalto que durou menos de um minuto. Um dos suspeitos é um adolescente de apenas 15 anos. O adolescente foi apreendido pouco tempo depois do crime. Ele foi encontrado próximo ao bairro Carlos Chagas. O outro suspeito que estava junto com ele continua sendo procurado pela polícia. Segundo a polícia militar, essa não é a primeira vez que o adolescente vai parar na delegacia. Já era conhecido da guarnição por ter praticado um roubo também, em data anterior, com os mesmos modos operantes. A bicicleta usada na fuga foi encontrada pela polícia. O suspeito que está foragido teria levado a arma utilizada no crime.